Estamos aqui no pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Char Nós estamos acompanhando aqui o trabalho dos médicos, dos enfermeiros Aconteceu um acidente grave no quilômetro 8, estrada do Pacífico Onde duas motos colidiram, né? Vinha um sentido contrário, colidiram A questão foi o seguinte, o Laércio Ferreira, ele vinha da zona rural para a cidade Quando no quilômetro 8 da BR-37, ele bateu num buraco, perdeu o controle da moto E avançou em cima da moto do Joel Nilson Vieira dos Santos Ele que ia da cidade para o quilômetro 19 Ele é professor, ele ia dar aula exatamente lá no quilômetro 19 E os dois estão aqui sendo atendidos no pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Char Os médicos já estão atendendo e os dois serão encaminhados para o pronto-socorro da capital acriana Já que ficaram bastante com ferimentos Inclusive, o Laércio, ele sofreu um corte muito grande na boca Realmente perdeu a mandíbula O dentista já fez todo o procedimento aqui no Hospital de Clínica Raimundo Char E ele será encaminhado para Rio Branco Da mesma forma, o professor Joel Nilson Vieira dos Santos Que também houve fraturas, teve uma pancada muito forte no peito e também na cabeça Os dois estão sendo aqui preparados para ser levados para Rio Branco Realmente um acidente muito grave na BR-37 nesta terça-feira aqui no município de Braslé Realmente uma situação complicada O corpo de bombeiros foi acionado A SAMU do pronto-socorro de hospital aqui do município de Braslé Foi acionado também e levaram os dois aqui para o pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Char Infelizmente é mais um acidente grave que acontece na BR-37 por causa de buraco Do Hospital de Clínica Raimundo Char Almei Andrade para o Gazeta Alerta